Música Meu nome é Ricardo Otaque, eu sou formado em arquitetura, porém trabalho com design gráfico. E hoje, além disso, eu sou o presidente do Instituto Omiotaki. Música Bom, esse festival aqui tem muita gente falando, debatendo com o público, fantástico público. E eu falei principalmente sobre o Instituto Omiotaki, então como é que surge, como é que cresceu, e como se caracteriza uma instituição cultural, mais ligada às artes. Então eu acho que as duas, quer dizer, a arte em geral, a cultura em geral, eu acho que está tendo um desenvolvimento que é muito rápido e muito interessante. Música Música